Emílio Santos Divulgações Acreditei nada que vem de você Com tuas mentiras de doer Acreditei nada que vem de você Veio essa noite eu me saio Já decidi, já tô muito mal Com tuas mentiras de doer Se eu ficar aqui, vou pagar pra ver Não posso tocar aqui, sei que é muito sofrimento Eu já tô é decidido pra você, só lamento Não posso ficar aqui, sei que é muito sofrimento Eu já tô é decidido pra você, só lamento Com tuas mentiras de doer Acreditei nada que vem de você Com tuas mentiras de doer Acreditei nada que vem de você Com tuas mentiras de doer Não acreditei nada que vem de você Com tuas mentiras de doer Não acreditei nada que vem de você Não acreditei nada que vem de você Não acreditei nada que vem de você Ei, 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 ei Baby, não me conta Eu já tô ocupado Eu já tô ocupado Com tuas mentiras de doer Não acreditei nada que vem de você Com tuas mentiras de doer Não acreditei nada que vem de você Com tuas mentiras de doer Não acreditei nada que vem de você Com tuas mentiras de doer Não acreditei nada que vem de você Com tuas mentiras de doer